Eu não gosto muito que ela é rasgada, mas se eu ia ou não correr no bosto, eu tenho dúvida, ao mesmo tempo... Ai, gente, como ela vem, né? Fiz uma só pergunta que é muito rara, todo mundo é muito rara. Oi, sejam bem-vindas ao primeiro vlog de 2024. Tá afundando aqui a câmera, pera. Estou me arrumando, hoje é dia 2 de janeiro de 2024, espero que vocês tenham tido um ótimo final de ano. Quem tá comigo num lugar secreto e por algum motivo perdeu, tivemos dois vlogs por lá, exclusivos aí dos meus últimos dias do ano. E estou agora começando os meus dias deste ano que se inicia. Ai, ai. Tenho algumas coisas bem importantes pra fazer hoje, uma delas é gravar algumas coisas que faltam pra academia. Não pro curso, né, porque o curso tá pronto, alguns vídeos de divulgação pra trazer pra vocês. Que, aliás, eu tenho que pensar nisso também, que ano que vem... ano que vem não. Semana que vem eu preciso ter alguns vídeos pra postar no Instagram. Deixa eu pensar sobre isso. Tá. Estou pensando. Trarei novidades. E aí, tô aqui me maquiando, eu preciso gravar esses vídeos rapidamente. E depois preciso... preciso não, depois vou trabalhar fora, naquele meu café de sempre, que eu amo, que eu vou muito. Que eu acredito que me ajuda muito e eu tô com bastante coisa pra fazer. Tô bem focada essa semana, óbvio, né, tem várias demandas, mas uma das coisas que eu mais tô focada essa semana é em... É em estudar e preparar pra vocês uma aula maravilhosa na semana que vem, no lançamento da academia. Eu vou fazer aquele esquema de três aulas, né, são três aulas de um conteúdo muito específico pra que vocês entendam o que a gente vai viver juntas nesse processo e também pra desbloquear a sua mente. E o que eu acho que é muito legal, desbloquear somente em relação a medos e falta de posicionamento pra você já começar a viver uma transformação. Porque não é só você comprar um curso, né, você tem que entender por que que você vai ser beneficiada comprando esse curso e pra onde você pode ir, né. E uma coisa que eu tenho muito certa na minha cabeça é que todos os meus conteúdos gratuitos, eu quero que eles sejam excelentes. Então, seja no canal, no YouTube, seja nos conteúdos do Instagram, seja aqui no vlog, seja nas aulas que antecedem as vendas, eu quero que todo mundo seja edificada, cresça e abençoada consumindo qualquer coisa que seja que venha de mim. Então, eu realmente me dou demais, eu tô estudando muito pra essas aulas, que eu quero que sejam aulas, assim, muito impactantes e que tragam uma transformação pra vocês. E aí, a partir disso, vocês estarão prontas pra viver junto comigo a transformação dentro da academia. Inclusive, eu tava conversando hoje com uma menina na direct, que ela tava me contando que ela terminou a academia. Quem comprou em agosto tem acesso até agosto, então você tem aí até o final do ano pra continuar... Final do ano não, né, até agosto. Pra continuar assistindo, você pode assistir quantas vezes você quiser. E eu recebi mensagem hoje dessa aluna, chama Camila, que finalizou a academia ontem, hoje, na verdade. E ela tava, assim, muito feliz, me contando tudo que Deus fez, contando as transformações que ela viveu pessoalmente, como ela se sentiu diferente no trabalho, como ela tem uma relação melhor com ela, na questão de moda, de se vestir, de posicionamento. E ela tava me contando, né, como que isso foi, como que a academia foi maravilhoso pra ela. E ela falou que foi a compra mais valiosa que ela fez no ano passado. E eu quase morri, né, basicamente eu quase tive um treco. Ela pediu pra eu não divulgar, né, a história dela, porque ela me contou algumas coisas bem íntimas, que eu, obviamente, não vou contar como ela pediu. Mas ela disse que eu poderia contar isso pra vocês, que ela passou por algo diferente, e a vida dela foi transformada através da academia. E eu fico muito feliz, porque é pra isso que a academia serve, sabe? É pra ajudar vocês a perceberem o valor que vocês têm, o potencial que existe dentro de vocês, e como vocês podem viver uma vida curada, transformada, bem-sucedida, próspera. Inclusive eu tô estudando sobre prosperidade também, que prosperidade não é aquela maluquice absurda da teologia da prosperidade. Prosperidade é você ter o que você precisa pra viver o seu propósito, e isso de uma maneira extremamente saudável, sem ser serva do dinheiro, mas fazendo dele o seu servo. Enfim, tô estudando tudo isso. E eu trago muitas dessas verdades na academia. Eu conto como a minha relação com o dinheiro mudou, como que você pode ter a sua relação com o dinheiro transformada também, tem aula de cura emocional, enfim, é incrível. São 15 aulas que formam o método MV, de como que você realmente sai de um lugar de miséria, de autocomiseração, de uma posição de carência, de vítima, com a sua autoestima fragilizada, pra se posicionar pra ter uma vida curada em Deus, e em todas as áreas da sua vida. E eu tô muito, muito feliz que semana que vem abriremos a nova turma, e eu tô preparando tudo pra que seja o melhor lançamento, pra que seja, pra que vocês sejam muito abençoadas enquanto vocês assistem os conteúdos e as aulas gratuitas. Enfim, tô animada, tô animada, tô animada. E eu vou gravar agora alguns vídeos, e à tarde eu vou sair então pra começar a preparar essas aulas, porque eu me concentro mais, né, vocês sabem. E ainda tô num cafezinho, que eu amo. Então, estou aqui. E quero saber como é que você tá, como é que foi seu comércio de ano, como é que foi sua virada, se tá bem, se tá animada pro ano que vem, pra esse ano, quais são seus planos, seus sonhos. Eu tô feliz da vida. Maringá está simplesmente fantasma. Não tem ninguém na rua, gente. Estou chocada. Chocada. Ninguém. Eu e Deus. E esse motorista. Olha como ele vem. A tempestade. Como ela vem, né? Eu, hein, começo a começo do ano, o tempo já fica assim. Preciso contar duas coisas. A primeira é que meu dia rendeu muito. A segunda é que tá começando a me dar saudade de São Paulo. Eu não estava até agora. Só que eu tô muito dividida, porque é uma coisa, tipo, eu quero muito voltar pra minha casa, e viver minha rotina, e viver, começar de fato, desde 24. E ao mesmo tempo, eu tô, meu Deus, eu não acredito que eu não moro com os meus pais. Engraçado isso, né? É, é pra sempre a vida de quem sai de casa. Quem saiu e foi pra outro estado, enfim, pra outro lugar, deve me entender. É uma sensação muito engraçada, porque eu gosto muito de Maringá e da vida aqui, mas eu já sei que essa não é mais a minha vida. Só que ao mesmo tempo, eu fico morta de saudade da minha família, dos meus bichos. Complicado, minhas amigas. Complicado. E aí, eu tava rindo sozinha, pensando que o dono, eu tava aqui nesse café, que é simplesmente o segundo lugar que eu mais frequentei aqui em Maringá, desde que eu vim pra cá, que é o café. Ah, eu vou ver a cheira que tá com saldo. Quero uma calça. Mas enfim, eu tava lá no primeiro lugar, no lugar que eu mais vim aqui, desde que eu voltei pra Maringá, que eu tô aqui esses dias, e eu tava pensando que o dono deve me odiar, porque eu chego sempre cedo, e eu pego sempre a mesma mesa, e eu sempre peço um café, e eu fico a tarde inteira ocupando uma mesa, pagando só 20 reais. 20 reais. Ele deve me odiar. Esse problema é dele. Porque eu amo aquele café e eu amo aquela mesa. E eu vou ficar a tarde inteira trabalhando. Acho que amei essa calça. Tá 99, gente. Vocês acreditam? Aqui na Riachuelo. Eu não gosto muito que ela é rasgada, mas eu gosto muito da lavagem. Eu tô só em dúvida se ela tá curta. Se eu devo pegar uma 40. Não sei. Porque eu tô em processo de voltar pro meu peso, e se eu pegar uma 40 ela vai ficar larga. Então, assim, acho que tem que ser a 38 mesmo. Tá curta. Olha lá. Não sei. Acho que amei. E esse vestido aqui eu simplesmente amei. Eu só preciso descobrir o preço dele, que ele tá sem. Ó, esse aqui é meu sutiã. Eu vou ter que comprar daí um topzinho, daqueles retinhos, sabe? Pra usar junto. Mas, que coisa mais linda. Estou apaixonada. Olha. Essa barra de lese. Nossa, maravilhosa. Muito, muito bonito. Comprei a calça e comprei um sutiã, que eu encontrei depois na loja, mas não comprei o vestido. Ele dava 300 reais, gente. E, assim, como eu penso muito na questão da qualidade, uma roupa da Riachuelo não vai durar tanto quanto uma roupa, sei lá, que eu comprar na Zara. Então, pra comprar um vestido de 300 reais da Riachuelo, eu guardo e compro uma outra coisa na Zara em outro momento. Enfim, não acho que vale, sabe? Além de conhecer algumas outras marcas, enfim, que tem uma qualidade muito melhor e que eu pago, às vezes, até mais barato do que isso. Então, não. 300 reais na Riachuelo pra mim é complicado. Agora, 99 reais numa calça jeans aí vale 100%. Acabei de gravar um vídeo tão legal pro Lugar Secreto que eu tava pensando aqui numa coisa. E isso que é o massa do Lugar Secreto. Eu posso falar de qualquer coisa com vocês por lá e postar a qualquer hora, em qualquer momento. Tô saindo aqui. Eu tava pensando se eu ia ou não correr no bosta, porque eu tô em dúvida. Ao mesmo tempo que eu quero muito, eu tenho outra... Gente, esse caixão... Ao mesmo tempo que eu quero muito correr o bosta, que eu tenho outras coisas pra resolver aqui que eu preciso fazer com luz do dia ainda. Então, acho que não vai dar tempo de correr o bosta. Que quinta... Viva aqui. Eu vou mostrar pra vocês essa cena que é muito rara. Todo mundo junto. A Olivia e o Fredo só ficam juntos na hora de comer. O Fredo não gosta da Olivia. Ele morre de ciúme dela. Teve uma época que ele era obcecado pela coitada. Né, o Oliviquinha? Depois, menina. Depois que passou a obsessão do Fredo, agora onde ela tá, ele foge. Às vezes ele fica meio obcecado de novo. Depende da época do mês. E nem épocas de ciúme da Olivia não. Porque ela não tem mais, né? Ela é castrada e ele também é. Então, eu não sei como é que funciona. Mas tem épocas que ele fica obcecado por ela. E às vezes acontece dos três ficarem assim, no mesmo raio de proximidade. O Zeca sempre tá onde eu tô. Ele não liga muito, assim, pra presença dos gatos. Ele só não gosta quando eles chegam muito perto. Aí o Zeca sai. Mas, no geral, eles convivem bem pra caramba. O melhor relacionamento é do Zeca com o Fredo. Eles se gostam, assim, se gostam mesmo. Às vezes eles brincam bastante. A Olivia não. A Olivia é uma garota solitária. Mas o Fredo e o Zeca se dão bem. A Olivia é uma garota solitária. 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 Pra eu chegar em 100 mil Lá no Instagram, gente, eu nem acredito Sério, eu nem acredito Eu já fiz umas fotos Pra me preparar Porque eu quero muito celebrar isso Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo É uma coisa assim que eu tinha Eu acho que eu cheguei a falar aqui Mas que eu tinha pensado que eu não ia alcançar mais Eu Nossa, fiquei muito tempo Olha, parece que eu estou emocionada Eu Fiquei muito tempo Eu sou muito boba Eu fiquei muito tempo da minha vida com o Instagram Completamente estagnado Criando conteúdo sem parar E não tendo resultado Ano passado eu fiz um curso De Instagram, investi nisso Fiz um curso muito, muito bom Da Livia Brasil E Eu já vi muita mudança Mas eu sinto que em 2023 Quer dizer, eu fiz o curso em 2022 E eu sinto que em 2023 Virou uma chave assim na minha cabeça De Cara, pera Vamos lá Vamos tratar como trabalho mesmo E Agora que eu tenho uma equipe Que me ajuda muito nessa parte Tem sido Ainda mais Rápido O crescimento Porque a parte que me cansava Que me deixava Exaurida Eu não faço mais Então agora eu estou 100% focada Na criação de conteúdo E a parte burocrática A parte de Estatística De estratégia Essa coisa mais É Cabeçuda É a minha equipe que está fazendo Então está sendo muito bom Ter Poder viver essa liberdade Então Vocês que acham ruim Que eu estou É É minoria Mas tem gente que acha ruim Que agora eu vendo coisas Mas eu só posso Só estou criando Tanto conteúdo E estou tão presente Aqui no YouTube Lá no Instagram No lugar secreto Tipo realmente entregando Coisas boas e de qualidade Porque eu tenho uma equipe Porque se eu não tivesse Gente Não tem como dar conta Não tem como dar conta de tudo Eu falei pra vocês já Que a fórmula pra dar conta É ter prioridades E eu percebi Que eu estava achando Que ter prioridades Era querer Dominar tudo Centralizar todos os esforços Em mim E não precisar de ninguém E gente Ninguém faz nada sozinho Ninguém E agora tem alguém Que faz isso pra mim Eu tenho gente Que me ajuda Com contatos de marcas Com contatos de Enfim Qualquer tipo de agenda Que possa aparecer Eu tenho alguém hoje Que responde isso pra mim Então Que me ajuda A pensar nas possibilidades Que negocia Então gente Vocês não tem noção Como a minha vida mudou Nessa área E eu sinto que esse ano Vai ser ainda melhor Porque Eu finalmente Posso viver E entregar O conteúdo De excelência Que eu sempre quis E com a quantidade Que eu sempre quis Justamente porque Eu tenho essa equipe Maravilhosa comigo E eu fico muito Muito feliz E muito grata a Deus Um dia Eu tenho que contar Pra vocês A história De como foi Que a gente se encontrou E por conta deles Eu encontrei A minha igreja Em São Paulo Eu fiz amigos Ai gente Quando as coisas São de Deus E a equipe inteira É crente Então pensa Eu fico muito Muito feliz Deus é bom demais E falando em trabalho Ontem eu não apareci aqui direito Eu fui no cinema Com as minhas primas Depois nós fomos lá Nas luzinhas de novo Da catedral Mas antes disso Eu estava trabalhando Eu fiquei simplesmente Ontem o dia inteiro Focada em estudar E me preparar Para as aulas Da semana que vem Inclusive Minha querida Você já se inscreveu No evento Da semana que vem? Depois vai abrir As vagas da academia E você vai perder Se você não se inscrever Você pode se inscrever Gratuitamente Aqui embaixo Vai ter os links E serão três aulas De aprofundamento E enfim Coisas incríveis Que eu estou preparando Que eu fiquei o dia inteiro Em função disso Para preparar realmente Um conteúdo incrível E depois disso Nós vamos Abrir a nova turma Da academia E eu estou muito feliz Porque a academia É assim Uma coisa Que eu amo E eu estava conversando Com as alunas Esses dias Eu falei para vocês já Do quanto eu tenho escutado Os resultados da academia E eu estou muito feliz E ainda mais animada Para esse lançamento Principalmente porque O momento em que a gente Está fazendo o lançamento Que é agora No começo do ano É muito estratégico Para vocês quererem Mudar de vida Porque eu quero mudar de vida Todo começo de ano E ano passado Eu consegui mudar E eu falo sobre isso Na academia E eu quero que você Viva a transformação Da sua vida também Assim como eu vivi Assim como eu continuo vivendo Enfim Estou animada E agora eu estou me arrumando Porque eu estou indo No meu lugar Favorito De Maringá Quem me segue Há muito tempo Sabe Que é a loja Do meu pai O meu pai tem Um ateliê de vestido de noiva Eu trabalhei com ele Lá a vida inteira Eu sinto muita saudade Eu nem posso falar muito Porque eu choro Mas Nossa Eu sinto muita saudade Mas Deus sabe E eu sei que As coisas acontecem melhor Quando são no tempo de Deus Então eu estou afastada De lá por um tempinho Tenho postado Algumas coisas No Instagram dele de novo Que é Rony dos Noivas Mas eu sei que No tempo certo Na hora certa Do jeito que Deus quiser E se Deus quiser Eu vou voltar pra loja Mas enfim Vou lá hoje Que eu não fui Desde que eu vim De tanto trabalho Que eu tava E vocês sabem A vida adulta Ela requer alguns sacrifícios E às vezes A gente vai sacrificar Coisas que realmente doem Mas É isso Estou me arrumando Pra ir pra lá Estou suando Feito um cabritinho Ah Eu comecei a falar E eu esqueci né Eu comprei já Os balões E eu fiz fotos De comemoração De 100 mil Porque eu tô muito feliz E eu não imaginava Mesmo assim Que a gente ia chegar Em 100 mil seguidores Eu tô muito muito feliz E aí eu tô igual a Dilma Bater na meta Vou dobrar a meta 200 mil Até o final do ano Hein galera Ai ai Que calor Que tá em Maringá Ansiosa pra ir na pisse Mas eu já tenho muito trabalho Passando aqui Um rimeuzinho Hoje eu preciso fazer Uma hidratação No meu cabelo também Cuidar dele Vocês não estão me vendo Porque eu tô com a cabeça abaixada Mas eu estou aqui Oi Nossa gente Estou escorrendo Tá muito calor Vocês também tem muito problema Com suor Eu sou uma pessoa Que suga muito Graças a Deus Não é um suor fedido Mas é um suor que existe Assim Nas dobrinhas Nas costas Ai ai Intimidades com você Né Minhas queridas Eu não mostrei aqui Mostrei só lá No lugar secreto Mas eu tô com óculos novo Eu não tô me acostumando Muito com ele Eu precisava estar usando Pra me acostumar É bonito hoje Acho que eu poderia usar ele Estava lá na loja Ai gente É realmente um negócio Muito delicado Pra mim Vocês sabem Eu já falei algumas vezes Mas eu gosto tanto de lá Nossa Eu tenho certeza Que na hora certa Eu vou poder voltar E cuidar da loja Fazendo muita falta Eu nem gravei muito Porque eu tava trabalhando Vendo Vendo Ajudando Conversando com as meninas Que trabalham lá Vendo os vestidos novos E Ai como eu amo Eu cresci ali né Eu cresci correndo No meio dos tecidos No meio dos vestidos de noiva Eu vejo isso Desde muito nova Então Mexe comigo Não tá lá Mexe mesmo Mas eu acredito Que a obediência a Deus Sempre vale mais E um dia Eu compartilho com vocês A história inteira Do Do que que Deus fala comigo Em relação a loja Em relação a herança Enfim Tô voltando pra casa O cara na piscina Casulinho Dá bola Vem Dá bola pra mim Dá bola Dá bola pra mim Vai lá Vem 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 Estou tentando, testando na verdade, um novo shampoo, é um da marca Eternize, aliás semana passada eu comprei vários produtos de cabelo, eu preciso mostrar pra vocês aqui, eu mostrei só lá no lugar secreto, pras meninas que estão por lá, mas eu comprei vários produtos de cabelo, hoje eu não finalizei, eu só lavei ele, deixei ele secar naturalmente, mas eu já estou entendendo que essa minha nova fase de cabelo não é pra viver ela sem finalização, então tudo bem, agora a minha luta vai ser pra curar a porosidade e deixar ele mais hidratado e saudável, mas eu sei que isso não é do dia pra noite, né, então eu estou fazendo aí um cronograma capilar, comecei essa semana, na verdade sexta-feira passada, eu comecei amanhã, enfim, vou dando continuidade e vou compartilhando com vocês o que for rolando nesse novo momento da minha vida capilar. Uma das minhas metas de 2024 é salvar o meu cabelo, nós vamos ver isso acontecendo, eu tenho certeza. E quero contar duas coisas, que eu terminei duas leituras, minhas duas primeiras leituras de 2024, antes que vocês achem que eu sou uma máquina de leitura e que eu não faço nada da minha vida, porque obviamente eu faço muita coisa da minha vida, eu estou sim lendo mais, estou passando mais tempo do meu dia lendo do que eu estava antes, mas esses dois livros eu estou lendo desde o ano passado, então deixa eu compartilhar. O primeiro é esse, que é o Poder Secreto da Oração e do Jejum, é surpreendente, assim. Eu, pra ser muito sincera e sendo bem honesta com vocês, eu não sou muito fã da teologia pentecostal, que tem essa coisa muito louca, louca no sentido sobrenatural, né, do mover de Deus, dessa coisa muito, até sensacionalista às vezes, de falar sobre o mover do Espírito Santo. Eu tenho muito cuidado em falar sobre isso por inúmeros fatores que talvez eu possa falar sobre em algum outro momento. É algo que eu quero estudar melhor, inclusive ano passado eu comecei a estudar mais o Espírito Santo e acabou que eu parei no meio do caminho, mas preciso voltar. Mas uma coisa é certa, na minha história pessoal com Deus, que vai além dos livros e enfim, eu vejo claramente que os dons existem, que o Espírito Santo se move, que o nosso Deus é um Deus de poder sobrenatural, que Ele faz milagres, Ele ainda cura, Ele ainda se move de maneira sobrenatural. E pra mim isso é uma coisa incontestável, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu tenho dificuldade em ler materiais sobre isso, porque às vezes eu acho que acaba ficando sensacionalista demais. E eu tinha um certo receio de ler esse livro, assim como eu tenho um certo receio de voltar a ler os livros do Benny Hinn. Que eu li um dos livros dele quando eu tinha acabado de me converter e depois eu não li mais. E tem dois lá em casa, em São Paulo, que eu gostaria muito de ler. Quem sabe aí esse ano eu leio. Porque eu tive muito contato com um estilo de teologia mais reformado, que é, entre aspas, mais sério. Não no sentido de seriedade bíblica, mas de postura mesmo, sabe? Essa coisa mais sóbria e tal. E eu acabei me acostumando com esse tipo de escrita reformada e eu me distanciei muito dos escritos mais pentecostais. E eu tinha aí esse certo receio, tanto até porque ano passado eu tinha lido um livro do Luciano Suberá, que é o Graça Transformadora, que foi um livro que foi bem difícil pra mim, eu não gostei muito, assim, até porque eu discordo em algumas coisas teologicamente, que também é um papo pra outro dia. Mas, enfim, né? Aqui quando eu falo que eu discordo teologicamente, não significa que um tá certo e o outro tá errado. São apenas linhas teológicas de ler a Bíblia, enfim. Eu tenho essa linha mais reformada, então, naturalmente, eu caio mais pra essas leituras. Tanto que minhas leituras favoritas do ano passado, todas foram reformadas, como Jonas, como A Inteligência Humilhada, o Isto É Filtro Solar, os livros da Elizabeth Elliot, enfim, né? Eu estou falando disso. Tô só dando esse mini contexto pra trazer a história desse livro. E esse livro, eu sabia que era bem na pegada do Beninim, que tem toda essa visão de grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas pela igreja, grandes coisas pela humanidade, em nome do Senhor Jesus. E eu vejo... E eu sei que eles carregam essa unção diferente, né? Essa forma de viver o Evangelho, que é uma forma digna, justa, verdadeira, e que sim representa o reino de Deus, mas que eu, Vitória, estava um pouco... Fazer tempo que eu não tinha contato. Eu tenho experiências na minha vida que são incontestáveis, que são muito difíceis de se explicar, que quando eu explico, muita gente não entende. Tanto de aparecer dinheiro na minha conta, quanto ver a perna de um homem crescendo, porque eu orei por ela. Já vi surdo voltar a ouvir na minha frente, já vi pessoas que tinham nódulos perderem os nódulos, enfim, eu já vi inúmeros milagres operados pelo Espírito Santo, mas é difícil pra mim ler livros sobre isso, porque eu acho que é complicado de se escrever sobre. Eu não sei se eu estou divagando, provavelmente eu esteja divagando, mas, enfim, me perdoem se eu abrir caixas demais, eu estou só sendo um pouquinho mais vulnerável pra te contar isso, só pra te dizer que eu tinha um pé atrás com esse livro. E, meu Deus, ainda bem que eu li. Que livro maravilhoso. Ele tem a verdade da palavra de Deus, ele é muito bíblico, muito embasado, muito sério, e muito cheio da unção sobrenatural do poder do Espírito Santo. E aqui tem testemunhos lindos de libertação, de cura, de transformação, de milagres, maravilhas, e do poder do Espírito Santo. E de como a Igreja de Jesus precisa orar e jejuar, de como eu e você precisamos orar e jejuar. Uma das minhas metas aí pra esse ano é pensar mais no jejum, jejuar mais, aprender mais sobre. E esse livro foi o que eu precisava pra começar. Eu fiquei muito feliz, muito empolgada, cheia de amor pelo Senhor. E eu acho que esse tipo de livro, quando a gente se fala em leitura cristã, é o que mais me agrada. Livros que fazem com que eu termine pensando mais em Deus do que em mim, sabe? E esse livro fez isso comigo. Eu terminei de ler ele querendo mais Jesus, querendo mais o Senhor, e eu fiquei muito feliz e muito motivada a orar e jejuar. Nota, cinco estrelas, favorito com certeza, eu vou deixar ele aqui porque minha mãe quer ler ele, mas eu marquei e eu acredito que esse livro vai ser daqueles livros de voltar nele e reler e me lembrar do que o Senhor falou e do que o livro fala, porque ele tem referências bíblicas muito bons. Ao mesmo tempo em que ele traz o poder, em que ele traz o testemunho pessoal dele, com o Evangelho e com o poder do Espírito Santo, ele traz também a Bíblia, o que está escrito. E pra mim, isso é apaixonante, porque vocês sabem, eu sou uma grande apaixonada pela Bíblia e quando tem a Bíblia, me ganha. Porque, né, a gente sabe que tem de tudo por aí, tem muita gente que vive coisas sobrenaturais, mas que não estão pautadas na Palavra de Deus. E pra mim, se não tem Bíblia, não tem nada. Então, eu ter visto um livro tão completo, tão cheio de Bíblia, tão cheio de amor por Jesus, tão cheio de caráter, de seriedade e de poder sobrenatural do Espírito Santo, eu achei sensacional. Leiam, inclusive, enquanto eu gravo aqui no dia 4 de janeiro, esse livro está gratuito no Kindle, pra quem, não é a Kindle Unlimited, mas pra quem é assinante do Prime. Então, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link daqui embaixo e você pode adquirir o seu gratuitamente pela Amazon Prime. Caso você seja assinante, você pode ler no seu Kindle. Caso você não tenha Kindle, você pode baixar o aplicativo do Kindle no seu celular e ler no celular. Recomendo muito. E aí, a primeira experiência é muito boa e a segunda leitura finalizada mais ou menos. Eu contei pra vocês nos últimos vídeos do ano passado, nos últimos vlogs, eu acho que foi antes do vlog, mas que eu estou começando, né, escrever meu novo livro e esse livro tem um tema específico e eu queria ler livros que me ajudassem na escrita desse livro. Quando ele for lançado, vocês vão entender melhor, mas um dos livros pra isso foi o Amor na Sua Vida da Carol Pinheiro. Eu comecei a ler esse livro com uma expectativa e eu encontrei outra. Eu imaginei que esse livro seria só de crônicas. Crônicas sobre o amor como aquelas que a gente lê em revista ou que lia na revista. Eu era uma leitora voraz de crônicas. Eu lia muitas crônicas, tanto em revista quanto em jornal e eu sempre gostei muito e eu gosto muito da escrita brasileira como um todo e a Carol Pinheiro é jornalista. Então, eu vim sim com muita sede ao pote. Eu gosto muito dela, já falei muitas vezes sobre ela nas redes sociais. Eu discordo de muitos dos pensamentos e dos posicionamentos dela, mas em nenhum momento eu acho que isso é motivo pra eu parar de gostar e parar de admirar alguém e eu tenho essa liberdade de pensamento muito grande e eu acompanho muitas pessoas que pensam diferente de mim até pra eu sair da bolha e conhecer, enfim, pra não virar uma neurótica, né? E Carol Pinheiro é uma dessas pessoas que eu nunca parei de seguir mesmo discordando muito dela, por exemplo, politicamente e eu fui ler esse livro com o coração 100% aberto desejando gostar muito e eu não gostei. Eu tava pensando que eu daria aí de duas a três estrelas pro livro por alguns fatores. O primeiro, hoje, por eu trabalhar numa editora, eu tenho uma leitura muito mais crítica do que eu tinha antes e não é no sentido de texto, mas no sentido de projeto, do que funciona, do que não funciona e eu acho que isso aqui não funciona. Ai, é difícil falar isso, né? Porque como assim não funciona? Não funcionou pra mim, pode funcionar pra você. Mas eu achei muito confusa a forma de escrever, porque você abre o livro, você encontra uma crônica, uma mini história com personagens, de repente, essa história acaba do nada e começa um comentário da Carol. Só que esses comentários da Carol soaram infantis demais pra mim. o texto com os personagens são bons, então por eles eu dou três estrelas pra esse livro. Mas quando chega na parte em que a Carol comenta a história, parecia que eu tava lendo um post de Instagram. E pra ler um post de Instagram, eu não preciso comprar o livro. Eu leio um post de Instagram. E por quê, Vitória? Como assim um post de Instagram? É uma linguagem muito informal? Qual é o problema? Nenhum problema com linguagem informal. Eu já li muitos livros de linguagem informal que são muito bons, mas aqui eu achei que ficou tão informal que parecia que em qualquer momento ia aparecer um emoji no restante do texto. Era coisas muito o pensamento dentro do pensamento e eu sinto que vem um desejo ali de criar uma linha de pensamento meio Virginia Woolf, sabe? Que é aquela o fluxo de pensamento, só que é tão fraquinho e acaba tão rápido e agora falando mais uma vez com esse meu olhar de quem trabalha com isso, o livro é claramente desenvolvido para ter páginas. Ele tem, ó, ele foi impresso com aí 120 páginas. Só que no Word deve ter 30 páginas. E eles fizeram um projeto gráfico extremamente maximalista justamente para ganhar páginas. e eu hoje como alguém que entende do mercado editorial brasileiro eu sei que ficaria feio da parte da editora publicar um livro tão curto e talvez eles tenham até tentado não sei, não conseguiu imaginar algo mas vocês estão entendendo que olha, o livro e aí no final o livro acaba do nada porque ele tem ele não tem começo nem meio nem fim é uma coisa maluca assim e ele acaba do nada olha, a última página dele é aqui essa é a última página de texto e depois tem tudo isso aqui, ó de cartão postal só que em nenhum momento durante o livro a gente lê nada sobre cartão postal então eles aparecem de maneira mirabolante do nada e eu não sei o que é para fazer com isso tá, tudo bem é para enviar para alguém que eu amo beleza, mas podia ter uma conexão com o livro podia ter uma explicação talvez um blurbzinho ali dizendo agora é sua vez escreva sua história de amor mande isso para alguém que você não sei ficou muito sem nexo muito sem pé na cabeça e aí a capa não tem pé na cabeça tipo, por que que tem uma raposa aqui gente, em nenhum momento a gente lê nesse livro nada sobre raposa entende? eu acho que trabalhar no mercado editorial me estragou um pouco como leitora porque, meu Deus enfim e aí foi isso eu fiquei com essa sensação de que o livro não faz sentido de que ele poderia ser um blog e eu fiquei triste por isso porque tinha muito potencial para mim eu queria muito amar esse livro eu queria muito que fossem crônicas porque a Carol é tão criativa tão profunda tão inteligente para escrever um livro que eu senti tão blé sabe? e é difícil para mim falar isso porque eu como autora eu sei que um dia eu posso ouvir alguém falando que meu livro é blé mas eu prometo que eu me esforçarei para entregar mais do que blé pode ter funcionado para muita gente às vezes para uma leitora que não tenha tanta bagagem quanto eu talvez seja um livro delicioso de ler talvez aí uma mulher de 30 anos que não gosta de ler seja uma excelente pedida porque ela vai conseguir ler ela vai conseguir terminar o livro vai se sentir presa talvez mas eu gostaria que tivesse mais nexo que os capítulos fossem mais costurados porque por ter os comentários ah e é uma coisa também que me incomodou porque não tem nenhum tipo de explicação sobre o livro em nenhum lugar você sabe que você vai ler sobre o amor mas você não entende direito como então você começa a ler e aí você acha que é uma crônica e como a crônica acaba do nada e começa o pensamento da Carol na primeira eu estava muito confusa eu precisei voltar para entender se realmente tinha acabado a história e aí eu entendi que a narração tinha mudado assim da água para o vinho e todo o trabalho gráfico do livro olha tem uns pontos uns números que ela vem para comentar depois é muito em formato de blog gente poderia ser uma coluna da Veja sei lá da Caras eu fiquei nessa e eu fiquei triste realmente porque eu queria mais eu queria ver mais da Carol como autora de ficção e eu acho que ela seria uma excelente Marta Medeiros assim uma sei lá como é que o nome daquela outra que escreveu A Louca Sou Eu Tati Bernard ela seria excelente assim eu não entendi porque que ela quis fazer esse formato meio até autoajuda e é engraçado porque ela quebra as paredes se fosse uma série ela estaria quebrando a quarta parede ela sempre está falando com o leitor mas ela fala como se fosse uma enfim ela fala como criadora de conteúdo como blogueira não como jornalista entende? ai eu acho que eu estou muito chata enfim eu vou lá voltar para o meu livrinho estou lendo A Rainha Margot do Alexandre do Mar e eu espero gostar mais daquele livro do que eu gostei desse falar para vocês que eu vou sentir muita falta disso aqui meus pais compraram essas cadeiras agora as preguiçadeiras que fica a coisa mais linda aqui ó no fundo de casa e é uma delícia para ler aí eu coloco minha almofadinha e fico lendo olha aqui ai eu vou sentir saudade disso oiê hoje é sexta-feira e domingo eu volto para São Paulo estou com uma mistura de sensações que ao mesmo tempo que eu estou feliz eu estou triste estou feliz porque eu estou super ansiosa para começar esse ano e eu sinto que eu só vou realmente viver 2024 começar mesmo quando eu estiver na minha casa com a minha rotina mas ao mesmo tempo vocês sabem né muita, muita saudade que eu vou ficar com meus pais nós temos uma relação muito boa e esses meses esses meses não esses 20 dias que eu fiquei aqui foram muito especiais assim eu sinceramente achei que eu ia ficar meio de bode pensando ai meu eu quero ir para minha casa eu quero minha rotina eu quero minhas coisas e não fiquei né eu gosto muito mesmo daqui eu gosto muito da companhia da minha família eu e meu irmão também estamos muito bem meu pai minha mãe assim foi tudo muito bom e ai estavam minhas priminhas aqui na verdade elas estão até vindo daqui a pouco nós vamos tomar um café que elas ainda estão aqui em Maringá e ai gente é difícil é muito complicado essa coisa da vida adulta né mas é isso é ser mulher de verdade também é entender que alguns sacrifícios são importantes e que eu estou vivendo a vida que eu quero viver e algumas dores são de crescimento né e está tudo bem eu estou me preparando para isso estava trabalhando fui dar um pulinho na piscina e ai começou a chover e não acho que chegaram como eu estava dizendo não eram elas não minha mãe com as compras do mercado é então minha família está vindo aqui tomar um café e ai amanhã vamos eu e meus pais vamos para o Paraguai meu pai tem uma cliente de lá então nós vamos lá atender ela já fui para lá algumas vezes para atender essa família é bem legal então nós vamos amanhã e ai domingo eu já fui embora fui embora 8 horas 8h40 da noite vocês verão a minha volta em São Paulo mas não é que vem pois é gente pois é vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o meu cabelo porque ele está liso eu não sei ele acordou assim eu não sei se vocês usam Scooby mas eu uso muito e eu sempre atualizo as minhas leituras então caso alguém por um acaso queira saber em tempo real o que que Dona Vica está lendo sempre está atualizado aqui aliás preciso colocar um que eu estou lendo que não coloquei sempre coloco por aqui olha lá eu coloco as notas que eu dei para os livros aqui ó dei 5 estrelas para esse dei 2 estrelas para esse sempre está aqui e tem todos os livros lidos nos últimos 4 ou 5 anos por aí olha tudo organizadinho esses aqui são os meus favoritos da vida ai que vontade que eu tenho de reler a gangue dos sonhos eu amo ficar lendo isso aqui lembrando dos livros que eu já li olha quanta coisa tem as notas que eu dei tem algumas resenhas que eu escrevi tem 12 só olha essas 12 aqui tem é o que eu escrevi sobre King só lendo vamos ver onde que eu vejo a minha as minhas resenhas calma vamos ver resenhas resenha olha fantástico como foi de carteirinha do King talvez eu seja suspeita para falar ai eu amei esse livro é muito bom não sei se eu amarei até hoje mas já está mais do que na hora de eu terminar esse vlog e editar porque eu tenho que postar ele para amanhã vocês conseguirem assistir que amanhã eu não vou estar em casa como eu contei para vocês eu estarei como eu contei para vocês eu estarei no Paraguai eu contei para vocês contei né amanhã eu vou para o Paraguai vou bem cedinho nós vamos de avião para atender uma família que meu pai atende há 25 anos que ele faz vestido para elas nós estamos indo levar acho que 9 vestidos é 9 vestidos estamos indo levar esses vestidos e aí olha estou com quase 100 mil seguidores eu estou muito feliz eu preciso falar sobre isso com vocês mas eu vou falar no próximo vlog porque agora eu não estou raciocinando direito e amanhã eu tenho que acordar 6 horas da manhã sabadou enfim espero que vocês tenham gostado desse vlog eu estou indo então para casa domingo ah não mas ainda vai ter vlog aqui em Maringá eu vou vlogar domingo eu vou estar aqui ainda que eu vou amanhã para o Paraguai e volto amanhã também e vou mostrar para vocês no vlog como é que vai ser essa viagem um beijo mhm 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 mhm